Vídeo para vocês, verificamos que esse carro, na hora que estamos fazendo a roda, está com o farol ligado. Isso, às 4 horas de amanhã e 3 minutos, dia 8 de novembro de 2014. E também verificamos que o portão estava aberto, nesse horário. Essa pessoa não é nossa cliente, mas fizemos esse trabalho também para poder dar um apoio. Para finalizar, verificamos a porta.